Minha musa Tirada na cama, vivo na lama Há num barraco, chuta pau Chupa cana, chupa cana Tarda, nunca falha E antes que seja tarde Minha musa arte faz Pirueta na língua, feito Coca-Cola O líquido do brincante Que é dado viajante, que não chegou Minha musa, minha vista de longe Bora na estante Empoeirada, a beira do nada Que ela me dá Minha musa passa No centro da cidade Na galeria da exclusão Some alpaca na multidão Some alpaca na multidão Musa índia linda, volta a sua roca Vem de muamba Baila na corda bamba E quando cai a noite Cai na rola, cai na vida Se lhe cai bem ou não Cai no samba Minha musa é bamba Minha musa é bamba Minha musa é bamba Minha musa bem que podia andar no ar Mas veste saia curta e blusa de sitim Minha musa é assim Louca, doida por mim Minha musa é assim Louca, doida por mim Atirada na cama Vive na lama Arma barraco Chuta pau Chupa cana Chupa cana Tarda, nunca falha E antes que seja tarde Minha musa arde Faz pirueta na língua Feito coca-cola O líquido brincante Que é dado viajante Que não chegou Minha musa Minha vista de longe Moro na estante Empoeirada A beira do nada Que ela me dá Minha musa passa No centro da cidade Na galeria da exclusão Some opaca na multidão Some opaca na multidão Musa índia linda Volta sua oca Vem de muamba Baila Na corta bamba E quando cai a noite Cai na roda Cai na vida Se ele cai bem Ou não cai no samba Minha musa é bamba Minha musa é bamba Minha musa é bamba Vem de muamba 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 Legenda Adriana Zanotto